Seguinte, do IKEA, como vocês podem ver, tem muita coisa pra mostrar. Então, eu vou fazer vídeos por sacola, porque o outro vídeo já ficou 10 minutos. E eu percebi que esse negócio de gravar vídeo gasta uma bateria do caramba, né? Olha o dia que tá fazendo hoje. Não sei se dá pra ver, não dá pra ver, mas tá chovendo bem forte. Então eu vou gravar uma sacola, depois outra, depois eu colo tudo e põe no YouTube. Eu mando por WhatsApp, vamos ver, né?